Então na última vez que a gente tava aqui jogando essa campanha, né, a batalha meio que explodiu no meio da batalha, do nada apareceu umas pixeladas bizarras na tela, meio que um crash show. Enfim, a batalha contra três exércitos do caos, do qual nós temos dois exércitos do nosso lado aqui pra lutar. E eu tô pensando em defender, não tão defender, mas glomerar todo mundo aqui, porque se eles querem glomerar é mais fácil pra mim jogar magia. E considerando que tem cygors ali, pra mim é bom que os cygors fiquem sozinhos atirando de longe, que aí eu posso pegar eles sozinhos no mapa. Então eu vou ficar aqui nesse cantinho aqui agora, sei que vai vir reforço dos caras ali depois, mas não tem problema. A ideia mesmo é só tentar funilar a quantidade de número que eles têm, porque como eu tenho bastante monstro, a gente pode compensar com a qualidade. Então vamos fazer isso, por hora fica todo mundo assim, só esperando, vou ali curiar com o de aether. 40 segundos nosso reforço, deles acho que tá igual né, a luz vai chegar primeiro. Aí tá até com ele, todo mundo juntinho lá no final. Esse cara é magia de metal ou sombra, quer dizer? Agora eles vão vir com gosto, e eu vou ter que meter o pinote aqui. O que que eu vou ter de lento aqui? As carruagens e os porta-almas. De resto, dá pra chegar rapidinho. Não ser mais retizente né, esse cara tem que morrer. Esse cara tem que morrer e não tá nem sob... Sob questão isso. Agora que a gente também tem o mecanismo morto, então se a gente conseguir aglomerar eles vai ser perfeito. Nossa, vamos pegar esse porno aqui. Isso vai liberar eles. Ha ha ha, o cara me prendeu aqui. A morte ao vivo. Sylvania regula a noite. O que eu vou pegar? Se a gente prendeu ele, não quer dizer que você tem que ficar inútil. Eu vou usar até no Jett esse aqui, porque eu quero que ele coloque um negócio, só pra não perder a magia e ficar com a traga. Não derrubar eles. Não derrubar eles. Não derrubar eles. Qual é meu filho? Volta eles. Passe eles. Mais um desse e vai pra cima. Céus! Tormenta de d'Orsă é bacana. Ta... Quase! Estou em cima. Arte-boa que só tem ele de voador aqui, então pra mim é super tranquilo perseguir ele, não tem ninguém atrapalhando. Com uma emergência eu peguei ele, hein. Eu vou pegar esses caras aqui. O Sigurd tá muito no meio, no meio dos caras, não vai dar. Eidora, boa noite, tudo bem. Vou expulsar esses caras até a linha. Com esse aqui ele morreu já, pode sair de perto. Se eles não fugirem antes da magia explodir, né? Eu espero que não. Aí, boa. Esse aqui já era... Você, é um problema. Ah, mas essa é a magia da morte aqui, então não é problema. Esse não tem mais ataque em área que não seja o Sigurd. E aí, vamos lá. Arise! 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 Talvez aqui seja uma boa lança Vem, foda-se! Master Necronix Vamos lá, tempestade de Thorsen, o que você me faz? É um raio que eu acho que é... potente. Só para o Skysperger. Ainda está caindo raio. O raio já foi em jogo. Todo mundo está morto. Pronto para trazer a morte. Eu acho que dá, mas não vai ser fácil. O vivante vai nos juntar. Nesta vez... Desenvolvido! Agora! Onde está? Se a gente conseguir matar o Skysperger, seria uma coisa muito boa para a batalha. Uma invocação está morta. Uma invocação está morta. Não, cara! Não, cara! Não precisa perseguir aqui, só volta. Vem para cá, vamos pegar esse cara aqui na porrada. Vem para cá. Deixa eu usar esse aqui, senão vai acabar a magia. Vem para cá! Vem para cá! Senhor dos Regras! Tanto morto! Senhor, Angel! Oh, voceiro! E ai tio, boa noite, tudo bem? Eu estou na... Na loucura aqui Sacrifico eles! Ataca eles! Essa daqui é aquela de cura, né? Regeneração em área, oh maravilhoso! Manda, vem na hora! E ai nele, boa noite, tudo bem? Da magia boa, tipo fogo, 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 fogo! Metal, metal é bom! Ta tranquilo, ta tranquilo, a gente tem cura suficiente para segurar essa bronca, velho Eu só quero arriscar jogar cura em área, porque vai dar ruim A gente tem magia, tem buff, tem debuff O suficiente para aguentar bastante aqui Para nessa cura voltar então Só alegria Vamos lá, bola dourada de Gehenna Vamos jogar daqui para cá, onde esse cara está pensativo se quer continuar lutando O que é? O que é que? Como se ele tem que fazer? Ele vai segurar a gente, velho Tomarem agora a cura aqui em geral, pimba Rebam não da perdição em volta geral, pimba Deboof geral, pimba Vai pegar o Saigor ali, Jeter Vocês podem pegar esse Saigor aqui Agora que eu já quebrei toda a força deles, cara, eles estão na hora de caçar Dá licença que agora é minha vez de atacar Se eu quero fazer bonito, então eu vou mandar todo mundo atacar ao mesmo tempo Porque a gente vai ter um shot bonito de todo mundo indo pra cima Pelo menos a ideia é essa, né? Tá, aqui beleza Aqui já mandei Beleza, acho que... Opa, pera, tem dois hemisférios que estão trabalhando aqui Você... Tá, agora acho que sim, vambora Opa, só faltou de pausar, né? Pega ladrão Ah, essa pedra que me salvou de tomar tiro de Saigor por um bom tempo Valeu muito a pena ter ficado aqui Vou deixar o povo perseguindo agora aí Com vontade Divirtam-se Preciso conseguir matar pra gente que tá ótimo Quanto de demônio? 1.400, nossa, parece que tem até mais É que é muito monstro, né? Mas felizmente deu tudo certo no final A primeira vez que eu lutei eu tentei pegar os caras aqui antes do reforço Mas aí depois eu fui afunilado aqui, né? Aí eu me fodi Mas de fato ter esperado valeu muito mais a pena E também tinha deixado no segundo exército com a máquina, né? Deu muito bom Mas ainda tem muito exército nessa região aqui, pelo que eu me lembro de cabeça, viu? Boa Tá, vamos colocar a reposição aqui Aí tinha mais toda essa galera aqui atrás A gente bateu em 3 exércitos Mas ainda tem toda essa galera aqui atrás Eu acho que eu não quero adentrar muito Nas fileiras deles aqui, porque A gente vai acabar só... Não conseguindo sair fora depois pra voltar Então, vamos bem longe aqui Bate entre exército de boa A gente bate mais no próximo turno Deixa eles avançar primeiro, se dispersar um pouco Melhor Agora, eu refuso Hummm É, vamos melhorar esse rebanho da perdição, né? Que faz falta Rebanho melhorado E reduzir a chance de erro pra você não ficar explodindo toda hora Que eu ficar spamando esse negócio Quem que falta eu mexer aqui? Pode colocar aqui Você, meu cara Tem uma fenda aqui Por favor E aí, João, boa noite, tudo bem? Vlad, você fechou a fenda já até o Loren O outro cara já tá indo fechar esse daqui Então, realmente, pode continuar subindo pra cá Pra fechar esse aqui do Poço da Pedra Negra E você Paul é o meu único mestre A grandeza vem É, você vai ter que meter o pé, amigão Que aqui é onde tá a maior concentração dos desertos do caos E aqui pra gente vai conseguir te atacar, então eu vou ter que voltar mais ainda Pra conseguir reparar ou morrer por alguma coisa Adaya Cadê? Adaya Fecha a fenda aí pra nós Pô, de certa forma eu tô até triste de tá fechando as fenda porque... É graças as fendas que a gente tá conseguindo soltar essas magias sinistras aí Que são muito legais de usar Vamos matar o Azazel Vamos matar o Azazel E agora... Outra fenda aqui embaixo Outra quais? Festus, Virch e Archeon Só o Archeon que eu vou fazer questão de matar no combate O resto... Matarei da forma... De Tzint Já que ele tá me dando esse presente aí Retekor, você tá indo fechar Aqui, vem Você Outra fenda de Tzint Eu acho que isso vai fazer Espero que ele tenha que orgastrar o pão dele aqui Pronto Aqui não fala de matar outro, eu acho que... Não vai mesmo Vou fazer isso Já que muito tempo para moverem Agora vamos Ah, você está indo para a Stalia? Nós estamos em acordo. Além da sua compreensão, meu amor. Vem aqui para a gente ver se esse cara está com a gente. Ah, vocês dividiram bem, foi uma galera para a Stalia, outra para a Pretonia. Nocthira sobreviveu ainda, toda essa zona aqui. Arandes, você... É, vai para essa aqui mesmo. Sahut. Essa já fecha aqui, eu não preciso nem desse outro exército lá. Tem que dar uma melhorada nesse presente do Lanet, velho. Só é bom pelo tesouro, mas o resto é horrível. Agora pode subir para cá. Bem, bem, eu vou ser todo poderoso. Bem, bem, eu vou ser todo poderoso. Quem falta? Pissantique Pissantique, você Até que não tem fenda do caos Você pode vir então Aqui já vai ter gente Eu posso talvez teleportar você Não, mas teleportar tem que ser essa aqui Aqui, você tá indo pra onde? Ah, eu tava vindo batendo essa facção de mercenário Aqui tem uma fenda Aqui tem uma fenda É, aqui do despertar Que eu não tinha visto Vamos pra lá Cura, meu exército de monstros Fecha essa fenda aí Será que vai ter algum desses monstros que vai tomar dano absurdamente ridículo Porque esses erros só tem monstros Vamos ver Tá Até que não, tá de boa Todos full life Prende almas de Kileleon Essa lâmina de Kileleon O obsceno arrasta as vítimas para a eterna servidão Campeão de Slaanesh Corrupção de Korn mais 10 Atacor Parkour mais 20 Possibiliza ataque de magia Dano para frente de arma mais 250 Habilidade Prende almas de Kileleon Tá certo isso? O bagulho é a coisa de Slaanesh É ok Pode ficar com você, amigão Eu estou pronto Não Agora eu tenho fendas aqui em cima Essa daqui Algum lugar aqui Ué, cadê? Tá falando que tem uma fenda aqui, mas eu não tô vendo nada Talvez esteja cego Ah, aqui Acho que é essa Tá, agora depois do cura Eu tenho os heróis aqui que também estão precisando fechar fendas Egrin tá vindo tarado ali com uma galera de cima também Sim Você pode fechar esse aqui primeiro Você pode fechar esse aqui primeiro Questão de construções, vamos ver como é que tá a nossa segurança aí né Então ele medir tropa é sempre bom Albion, melhorar a guarnição aí Guarnição Guarnição nunca é demais né, nunca sabe né Perfeito Perfeito Nossas magias estão quase voltando Um enxame apocalíptico e a outra também vai demorar muito pra voltar Estou pensando em usar essa daqui pra recarregar as magias O que eu acabei de usar né então É que talvez acabe precisando, dependendo do que vai acontecer nesse turno Eu também queria muito fazer essa daqui pra gente ganhar muralha nas povoadas Pra ter que lutar em campo aberto Ahn, esse aqui não é um exército Ahn, esse aqui não é um exército Pode ser interessante porque vai nesse exército no Nagashi É um exército bem lixeira né, mas Mas é bem lixeira que eu posso modificar e aparentemente ele também ignora o custo de exército aqui né Ahn, se bem que eu tenho espaço Então amigão, você vai vir pra cá Ligião, marcha E aí! E aí, Felipe, boa noite E aí! E aí! Boa noite! Vou aproveitar aqui né velho, já que já me deu um exército praticamente pronto com o senhor level alto Que a situação aqui não está fácil né velho, olha o tanto de gente botando na gacha Então vamos lá Eu confirmo meus vassalos piratinhos, vendei cidade pra caramba eles no Vortex aliás, pode mandar muita gente pra cima ali É, considerando meu tamanho no mapa e a força aqui De brato sartoso não está 100% ao meu favor ali né, eles realmente estão trabalhando Aquela tecinha vermelha ali, não está tão ruim não Porque com a minha força do mapa era pra estar totalmente inutilizado se eu não tivesse fazendo nada 100% verde aquela barrinha ali em cima É, eu e o Carlos já estamos meio a meio Pau a pau aqui amigão Quero ver esse discorde amanhã hein, isso vai estar tudo zeradinho aí sem travar É, onde que é isso aqui? É, onde que é isso aqui? O cara vai atacar o Michel Temer, você está insano hein Morto Pode pegar, de boa hein Pode pegar, de boa hein Não é fácil tankar o exército de anões do caos com 5 touro, 3 canões e 2 morteiros Pelo 2 exército dessa onda aí, brabo Para a batal, para o Criê-o-Code To a batal, para o Criê-o Gado Hã Um... É, lançou essa semana o Baldur3, acho que foi hoje. A Twitch inteira está jogando. E eu não estou em condições de comprar mais nada. Deixa eu ver, estou gastando tanta coisa de obra, móvel, casamento, não estou em condições de comprar mais nada. Esse mês nem nos próximos, sei lá quantos. Se fosse uma batalha de cidade, dava até para tentar defender. Mas três stacks não vai aguentar. Tenta voltar aí. Ah, deu certo. Ixi, pode assistir outro canal da nada não. Um jogo gigante desse vai ter tanta build para você fazer. Cada run que você vê vai ser diferente da outra. É igual ao Infinity. O grande Nemesis. Por 500 anos atrás, o reino de terror de Vlad encontrou essa conclusão final nas mãos do antigo grande teotologista? Acho que é. Embora agora seja um momento diferente, é hora de pegar esse, derrotar esse Volkmar, botou o chamado, eu acho que é pavoroso o nome dele. O atual grande teot... eu não sei como é que é, tá tradicionado? Teotologista, acho que é isso aí. Dando perfurante da arma, mais três durante emboscada para todos os exércitos. Relações diplomáticas, mais 33 com o Império, que agora é irrelevante, o Império morreu. Mais 15% de barras capturadas pós-batalha é bom, porque a gente tem que perseguir menos na batalha para ele sumir. Mais 33% de manutenção para Vlad e Isabela, e mais quatro de usos para levantar mortos e versão melhorada para o Vlad. Ok. A gente pode colocar agora... Ô, Heiteia, vem me ajudar aí, vai. Porra, meu... Eu queria tanto... Ah, elefante, mano... Eu queria... Tá de sacanagem, velho... O monge Nagashi, que é aquele herói lendário lá, no caso ele é um senhor de exército, na campanha que a gente jogou, né? Aqui acho que ele vai ser herói lendário. Porque Nagashi é tipo o Sauron, né, velho? O cara tem boca, tem a mão... Onde você se encontra, arca? Pode ser esse aqui. Arca, onde você se encontra, arca? Um lugar muito ruim, eu diria. Atom, aliás. Segue-me. Pega o arca, deixa-se não tem. 50 mil de tesouro... Não, vou pegar só a reposição. Arca, o arca. Lá, agressão. Marcha! Essa galera aqui, para dar um golpe mortal para os fantasmas que você tem. Daqui de onde você está, a gente tem o Exército do Caos para baixo e para cima. Mas vem vindo para cá, porque não tem ninguém vindo atalhando por aqui por cima deles. Mas para mim é melhor. A escuridão vem. A escuridão vem. Eu sigo Zinch, só. A escuridão vem até aqui primeiro, porque eu não vou conseguir descer sem tomar atenção nesse turno. Aqui parece. Não consigo. Eu queria que vocês gostassem de todo mundo para brigar com o Nagash, mas acho muito difícil vocês fazerem isso. A escuridão vem até aqui. A escuridão vem até aqui. A escuridão vem até aqui. Destruir! Enquanto o Exército, está de boa. É uma questão de tempo. O que me quebra só para destruir a invasão rápido é esse negócio que tem que lutar toda batalha de cidade que é uma aberta se precisar fazer aquele ritual lá. Porque senão dá para machucar muitos exércitos deles nas defesas. Krell! Eu sou o Puppet Master, não você! Quem deseja o Puppet Master? Não! Eu vou lutar com eles secos! Vai dar de boa! Vamo embora. Eles vão ter o suplemento para voltar uma torre. Ok! Estamos com a Tormenta. A gente tem dois minutos antes os caras chegarem. Dá para tentar invadir aqui. A segurar uma posição para se defender. Então eu vou fazer fazer isso, né? Se eu for esperar o reforço lá, não vai dar certo. Vamos lá, gastou para colocar a barricada, então já perdeu o dinheiro que tinha Aí é só escolher um alvo, não tem nem muito segredo Manda bala ou alma, sei lá Pronto, assim que é bom Acho que vocês podem até se aproximar um pouco mais, é porque vai vir o reforço Eles já pegam no alcance quando eles forem fazer essa curva aqui O problema aí, matar o cara é ineferata, tem que ir batendo ele para ele pôr ele Temos uma guarda da tumba só para pegar esse cara aqui Acho que a ineferata desistiu da luta e ela deu uma leve pogada Porque ela não está levantando o voo e ela não está em combate Alguém ajuda aí, desbugando a ferada, bate nela aí, qualquer pessoa Mas aí fica fácil com os caras Opa, acordou? Talvez Não tem uma guarda da noite Não tem uma guarda da noite Pelo amor de Deus, enfilada, acorda aí Sempre Desculpe! De acordo com a estratégia que ele for fazer, mas preparar pra enfrentar bug é uma coisa totalmente diferente Quem sabe se ela explodir tudo ela acorda Eu não me reajo Sim A missão Ah BEM E AST O que aconteceu com você? Vampire! Espere-me! Eu sou Satan! A espalha... A espalha... O que aconteceu com você? O que aconteceu com você? A espalha... A espalha... A espalha... Isso não é possível! A espalha! O experimento de devocação se foi Volto aí, deixa os capos copelobater aqui na Parei de lança Tormenta de Thorsen O pior é que... Acho que eu vou mandar aqui mesmo É que essa magia cai por muito tempo Mas é o que tem, então... Pimba! 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 VAMPIRE! 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 Mais um monte de scalpelobos. Mais um mamutinho. Mais um mamutinho. É, eu estou assustando aqui. Felizmente a magia dela é grande. É, eu estou assustando aqui. Felizmente a magia dela é grande. VAMPIRE! VAMPIRE! Eu só quero que ela explodisse, pra ver se ela desbuga. Explodindo. VAMPIRE! 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 Aí vem eles! Aqui estou no High Garage, amigão. VAMPIRE! 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 Vou te sentenced! VAMPIRE! VAMPIRE! Self++++++++++ rhoi sa a sua complexidade. VAMPIRE. O seu desejo... O que eu acho legal dessa magia não é nem o efeito da magia em si aqui embaixo, é essa aqui ó. Essa fenda cuspindo coisa ali, é muito foda. Vamos ao mamute para caçar, rapazes! Cacem o mamute! Os fantasmas estão atrapalhando o tiro, peraí. Dois mamute para caçar aí, hein? Um maço! Um maço! Ah, meu amor! Um maço! Um maço! Um maço! Um maço! Um maço! Observe-se! Deve estar aqui, irmão! De vez em quando! Ei, amigo! Se vocês estiverem nesse mapa nunca toquem nessa pedra aqui, às vezes. Essa pedra ela é amaldiçoada! Feitiço das sombras e feitiço da luz juntos ao mesmo tempo na estrada. Nossa, uma galera aqui, hein? Olha só a onda! Estou sofrendo a morte só para finalizar gostoso aqui. Tá bom, tá bom. Tem que ter a fogar, amigo. Vou tirar ela no fundo mesmo Minha filha sai dessa Não tem nada ai para você Sh ministering Sh ministering Alguns brinquedos Aba-lado Aba-lado Espera não Vá! 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 Tudo deve morrer! Vá! 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 Os caras estão me atingindo. Vá! 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 Se conseguir perseguir ai, ta bom Acho que só o Shabit vai alcançar alguma coisa aqui É o mais rápido que eu tenho Levar isso aqui mesmo Se a desgraçada tivesse divulgada né Dá pra perseguir os caras com magia aqui Magia temos de monte Mas deixa ai E aí E aí Vocês não vão alcançar mais ninguém Tá ótimo já E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então E aí 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 Ó E aí E aí A escuridão vem! Eles vão servir! Seja importante! Você tem uma opção de escolher um lugar. Descobre-se! Seja importante! Traga tudo para mim! Seja importante! Seja importante! Seja importante! Seja importante! Descobre-se! Descobre-se! Seja importante! Estamos em acordo! Descobre-se! 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 Tem umas três já. Não, só vai dar frenzy pro exército inteiro. Aqui também é ótimo, né? Tem uma atriz aqui em cima. Vamo pra cá depois. Eu vou ser todo poderoso. Aqui pode fechar essa de Nervo. A escuridão vem. Corny tem que pagar pensão, né? Ele tá devendo dinheiro pra agiota. Só pode oferecer oito mil ali, né? Mas acho que porque Corny tem aquele negócio de oito é seu número inteiro, né? Assim que cada dos carros é seu número. É, não é fácil limpar as fendas, né? O herói limpa, o exército da fenda não é forte. Rapidinho a gente limpa. Tem umas vezes. Próximo eu vou ser todo poderoso. Sim. Agora manda todo mundo pro fronte. Conte-me como seu exército. Minha vaga, o que é que atacaram você, amiguinho? O que você quer? A escuridão, profundo. Minha vaga. O rei do rei da grande dinastia. O rei do rei da grande dinastia. Por que fica demande dinheiro scheari? Ih, da verdade. O rei do rei, da verdade. Logo! Certo! Ok. 10 min anos já soubesse. Hum... acho que só vai deixar na Silvânia lá. Mais perto que eu tenho da ação. Pode ser lá mesmo. É, de fato, se o número dele é oito, podia ter um número de oito dígitos no dinheiro. Seria muito bom. Mas o dinheiro é um conceito para os vivos. A gente já superou essa fase. Como diria em necromancer do Warhammer, a vida é uma fase. A vida é uma fase Minha vontade vai morrer Agora... Quem falta ainda? Cura! Vamos Cura! Rapro... Onde você está? Minha glória! Onde você está? Muito importante! Minha glória! Uma cursa de morrer! Nós nunca vamos cansar! A de Nergo é só para encher o exército inteiro! Música 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 Inclusive eu queria ter qualquer esse morcego seu aqui, velho Se desce Nossa, velho, um espírito é três turnos, cara, aí não dá, né? Não dá pra ficar três turnos parados esperando Bom, você Vem seguindo pra cá Você pra cá Você fecha-se daqui Você Não precisa conseguir se esconder ainda, velho Não tem cidade Pô, é só matar então, gente Expandir as bordas de Sylvania Por favor, aí, não trabalhar Tá, aqui foi todo mundo Vamos ver as construções agora O que é isso? Estatório de Sangue Lá era a sexta igual da Ordem do Dragão Sangrento Que era uma Ordem Marcial honrada até Wallach Harkon aparecer Outro colhe mais oito Nível de área recrutada mais um para Vampiros Manutenção menos 5% para Cavaleiro Sangrento Custo de recrutamento menos 30% para Cavaleiro Sangrento Nível de recruta mais três para Cavaleiro Sangrento Duração de recrutamento menos um turno por unidade de Cavaleiro Sangrento No mínimo um nessa província Renda gerada por todas as construções mais 5% Liderança mais 10% para unidade de Cavaleiro Sangrento para todos os exércitos Ok Isso teria vindo a calhar um tempo atrás Acho que vou praticar alguma Academia Marcial Ninja em Salvador Só procurar aí mano Tem várias Com certeza tem Tem aquela que acho que é Kenjutsu Kenjutsu? Que eles ensinam você a lutar com espadas Essas coisas Arte Marcial é bom demais cara Arte Marcial ela pega uma disciplina ferrada para você Para saber se conter no dia a dia A ver A ver A ver Amém. Amém. É, isso é bom. Tem que ter autocontrole no dia a dia. Senão a gente fica louco. Principalmente nós moradores do Bostil. Aonde? Aonde? Ah, peraí. Deve ter 3 Trolls comigo ainda, sem querer. Para batalhar pelo Criador de Deus! É um advogado do Nine. É um advogado do Nine, no caso que ele foi preso. Embora tentou fingir que ele não foi, ele foi preso por isso. O cara foi nomeado ao STF agora. Então estamos bem pra caralho. Muito bom. Caiu na bait. Mas hoje está melhor que amanhã. Amanhã vai vir mais uma surpresa aí. É. É. Tchau. 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 Não tem utilidade! Ah! Acredito! Para o melhor... Seu majestade está bem! Em 2002 a gente estava perto da época que o dólar era R$1,00 ainda, comparado com R$1,00. Vou tomar um pau desses... Tem uns infernos! Tem que matar minha cavalaria para pegar ele! Olha que só aqui tem quatro! Fica difícil trabalhar aqui! Vamos pegar esse cavaleiro aqui que ele está se achando... Bonitão! Arcanthus! Arcanthus! Chegaram mais reforços! Arcanthus! Ah! Mas agora o meu Xuxabit vai fazer estrago! Dá licença! Arcanthus! Eu também tenho um Osteo Gigante para trabalhar para mim agora! Sai daqui vocês! Sai daqui vocês! Muitaí... Tem reforço! Tem que ter mais reforços em 10 segundos! Eu vou fazer isso! Ele tem que meter em 10 segundos! Eu vou fazer uma reforço em 10 segundos! Eu vou fazer mais um tempo! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Tinha só o Putra aqui, mas não parecia nenhum lugarzinho bom para jogar sem eu me matar no processo. Tinha só o que está acontecendo, mas já está desistindo. Acabou-se. Muito bom, 2.900 guerreiros do caos aqui, da elite, escolhidos e afins. Boa, levamos tudo. Boa batalha, foi uma excelente segurada de linha de frente aqui. Graças a tantos chábitos arqueiros que a gente tinha para minimizar as tropas deles antes de chegarem perto. E também, meu, esse tipo de mapa aqui é 100% a nosso favor, né? Tudo bem que assim, pode não aparecer, mas essa batalha que a gente está lutando aqui, a gente está no meio do mar. É uma batalha que deveria ser marítima, mas vocês sabem a especularidade desse jogo, né? E, cara, estamos no meio do deserto. Então a gente pode falar que, na verdade, a gente está lutando essa batalha no futuro pós-apocalipse de Mad Max, onde, basicamente, 90% do filme se passa onde seria o oceano, só que só deserto, porque não tem mais água. Então... De fato, foi uma batalha marítima, né? Só que não como a gente pensaria normalmente. Esse seria o xadrez 8D que eu faria para justificar aqui dentro. ... Mano, está calor aqui hoje, velho. Cacete... Cadê o inverno, velho? Já se foi. Heróica! Assim, uma coisa que foi muito comum na minha sessão, depois que eu saí, a galera estava falando que não achou a bomba atômica tudo isso no filme, né? Porque eles queriam tomar o susto da bomba, mas, meu... É que as pessoas têm um probleminha de entender o bagulho de física, né? Que é a velocidade da luz e a velocidade do som são coisas diferentes, né? Então você primeiro vê a bomba explodindo a sei lá quantos quilômetros de distância. No caso, acho que eles estavam no filme a 15 quilômetros do campo de teste. Então você vê a luz formando lá o cogumelo gigante. E, cara, depois de alguns segundos que vai vir a onda de som atrás, tá ligado? E, cara, quando vem a onda de som o bagulho é... é louco, é louco. O bagulho... Assim, eu vi no IMAX, então o som é o mais potente possível de cinema na atualidade. É meio... muito foda. E a melhor parte também é que não me deram óculos 3D, né, meu? Da última vez que eu fui ao cinema, que foi antes da pandemia, vocês têm ideia? Todo filme que eu ia, os caras falam que é 3D, mano. Tipo, não é. Sabe que não é. Que filme são aqui? Barbie? Sim. Barbie Heimer. A Barbie eu nem vou ver no cinema, não, mano. Eu vou me ver no cinema. Apenas o Khor me manda. Apenas o Khor me manda. Apenas o Khor me manda. Pera, para aqui, Michel Temer. O cara não consegue andar muito ali, né? Nagash. Caralho, os caras desceram em peso na Bretonha ali, viu? Isso vai encarar minha fé. Eu quero saber, quem de vocês terá coragem de enfrentar Nagash em Campo Aberto? Essa é a pergunta que eu faço. Além da sua compreensão. Cara, cego você não vai ficar de ver o filme. Surdo, talvez. Não sei se você não vai ficar de ver. É um filme histórico. É como o Honolulu, eu sei. Apenas o filme há essa. Ah, esse aqui tá na minha lista. Se não me engano. Eu tenho que ir assistir esse aí e aquele Madagash do Front. Eu tenho que assistir esse aí e aquele nada de novo Front. Eu tenho que assistir ainda. Então, uma coisa também que eu acho muito positiva desse filme, do Oppenheimer, é que é muito raro você ver filme de guerra na Segunda Guerra, Primeira Guerra, fim de qualquer guerra, na verdade, que você não tá mostrando em si o cara lá na linha de frente, dando bala, com tanque, não sei o que, você tá mostrando a parte de trás da guerra, a parte de inteligência, planejamento, mano, isso é do caralho, velho, é uma das melhores partes da guerra. Assim, obviamente, guerra é terrível, né, mas aqui é o Zang, fã de história, falando, então, quanto mais guerra pra ter história, melhor, desculpa, gente, mas, enfim. Então, cara, a parte de inteligência do filme é absurda, absurda, nossa. Você não pode deceiver o deceiver, assim, cadê o Verity, mano? Eu sou o Puppet Master, não você! Eu sou o Puppet Master, não você! A parte de bom que eles estão tomando atenção por corrupção vampírica, então eles estão chegando aqui tudo mal, menos. Eu vou vir pegar esse portão de volta, aproveitar. Esse aí, acho que eu não manjo não, João, me manda no Discord pra ver. Você já será tão poderoso. Oh, não. Tudo morre. Pronto? Você já eu vou me ajudar! Eu acho que eu vi esse jogo da imitação, velho. Familiar o nome. Acho que eu vi. Ou eu estou confundido com o Tukuk de Mestre. Eu sou o rei Pirate. Eu sou o rei Pirate. Eu acho que eu não vi não então. Eu acho que eu não vi. Tem que ficar um turno repondo com a Neferata que eu estou dodói. Eu sou o verdadeiro poder. Eu sou o verdadeiro poder. Você não tem poder sobre mim. Você não tem poder aqui. Eu sou o rei Pirate. 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 Você não tem poder. Eu sou o rei Pirate. Eu sou o rei Pirate. Eles vão servir. Eles vão servir. Você, morte. O centro da morte é forte. Veja a morte. A gente vai ter que lutar, né? Mas é claro... Pera aí que a gente já luta. Fleta para craft. 2 minutos. A Escola dos Coens. Mas eu acho que eu vou assistir. Parece curtir, velho. Vou assistir o seu papo e falar que é. Mas no começo eu não me fiz igual, não. Acho que é o traço muito datado, sei lá. Eu também já fiquei agoniado com a porra da música. Que fica... É. É. Segue-me! Me luta como teu governador. Qualquer coisa, o cara toca isso, mano. Ué, fecharam a Fennig que tava aqui? Porque eu não fechei. Máquina fechou sem querer? O que você quer? Ela é imprudência! Isso é imprudência! Descobre em sangue. Eu vou enslaver o mundo! Descobre em mim! É claro o desafio! Opa, opa, opa... Não é que ele está certo. . 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 Vamos terminar de matar esses vacilados aqui Não! Describa-me Preciso-Kin da maior dynastia Esta noite Adress me, seu signo Aranjas, onde você está? Se tiver o peço em margem, já vem aqui e fecha, então. Qual par das fendas aí já foi, velho? Pode ser que a qualquer momento aí, spawne mais. Nossa! Agora sim, olha aqui. Agora veio... Lâmina de Slanesh, mais uma caralhada de coisa. Agora eu vou dar uma pena pra caralho, velho. É isso que eu queria, Lâmina de Slanesh. Cadê? Lâmina de Slanesh, a espada beatifica do príncipe do escuro, que dizem ter o fio mais agudo da existência. Ataque no Arpacor, mais 30, possibilidade de ataque de magia. Dando pra frente da área mais 500, resistência global 20% e atudo inabalável. É uma espada de Kayne sem a skill em área, basicamente. Serve-me! Serve-me! Seja bem, eu vou ser todo poderoso. Isso deveria ser importante. Nós estamos em cima. Esse é o rei. King of Nehekara! Vão chutar os seus calos. Você desenvoa-me! Destrua-los! O Nehekara serão meus. Eu tenho que ter um mapa do Reino do Caos. O Nehekara surgirá das cães. Por os deuses. O reino do reino do reino. Não vive sem morte. Não vive sem morte? De segunda dinastia. Cura. Vem! Vem! Haren! Nós apenas nos movamos! Mãe dos mortos! Prepará-la! Minha vontade será feita! Mãe dos mortos! Mãe dos mortos! Mãe dos mortos! Nada custa manutenção pra mim, mas... Beleza, hein? Tudo grátis! De grátis até feijão na testa! Tá, e você? Beleza, vou fechar aqui! E você? Pra fechar aqui! Você acha que eu vou subir aqui pra ficar atacando o exército do village? Eles estão tomando atrição, mas... Ficar atacando as unidades eu vou machucar ainda mais eles! Esse lugar que eu trabalho pra você mais perto vai ser no cemitério de galeões! É aqui em cima! Então vem pra cá primeiro! E... Agora vamos lá fazer o Cerca do Sashon! Contra os anões aqui! Também já passou da hora de destruir essa facção aqui, olha! Ah... Por onde podemos atacar aqui? Todo lugar parece ruim! Ah... Então acho que eu vou dar aqui mesmo! Então acho que eu vou dar aqui mesmo! O que é que você está fazendo aqui? O que é que você está fazendo aqui? Você está jogando de Katayla com as Crises ativadas! Estava mó feliz por ter derrotado o Clã do Assassínio! Depois de oito turnos ele spawnando uma leva foda dele! De novo, e bateu uma tristeza! É cara! A invasão dos Skakel acontece em duas etapas! É uma das invasões bem chatinhas! O que é que você está fazendo? A invasão dos Skakel acontece em duas etapas! Ops Sai dai Sai dai Ops Sai dai Ops 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 A CIDADE NO BRASIL É. É. Capitão! Capitão, olha! Fogamigo aí, rapaziada. Fogamigo aí, zambi. Fogamigo aí. Fogamigo aí. Fogamigo aí. Fogamigo aí. Que chega aí. Fogamigo aí. Bens, péssimo. Cid! E as mortes! Vem para o Zumbi! Estão ali segurando eles Ainda tem um arqueiro que está disposto a continuar atirando a gente Vai crachar o jogo Não vai não O que aconteceu aqui? Não, vai sim Vai não, vai sim, vai não, talvez O que está acontecendo? Pausei o jogo, na dúvida O que está acontecendo? Abriu alguma coisa no meu computador Por que? Não entendi nada Larga meus caras de projeto Meu Deus, cara, você está com um zumbi aí de caçando Ele se afirmou Não estrave tudo Não estás ter esta por interests E não está sem ficar É, esse dai Então está when isue Esqueci, alvo Uma ví Falamos Algo my Eu vou pegar esse ponto aqui, essa barricada ali está sendo usada no trato que está falhando a gente. Se você cair para o outro lado, os zumbis pegam você. Não vou pegar o outro lado, essa barricada ali está sendo usada no trato que está falhando para você. Eu vou pegar o outro lado, meu capitão. Por favor, eu vou pegar o outro lado de você. Eu vou pegar o outro lado... Eu vou pegar o outro lado, meu capitão. Esse é o Kairi que morreu né, no mínimo, já desistiu Eu só priorizaria os guerreiros anais para mais vídeo Melhor, acredita que eu soube não morrer ainda, então fica paciente aí Vou juntar minha galera aqui para dar uma cura A gente dá um sopro aqui antes, para ajudar Esse cara ainda é bem animado Eu soube Barbalonga, Barbalonga! Barbalonga, Barbalonga, Barbalonga! Barbalonga, 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 Barbalong Nossa, velho. Aí você trolou total. Como que acertou mais a gente do que eles assim? Não foi pouco não. Alguém demite esse artilheiro aí. Vamos lá. Vamos lá. Agora, o que está acontecendo aqui? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Ark! Deixe-me separar-te por parte. Para todos. Eu vou lá. Vamos lá atrás para eu atirar. Você vai atirar. O Senhor, que o Senhor, que o Senhor... O Senhor, que o Senhor... Atenção! 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 Deve estar no último ponto, ele está aqui. Se deixar, o menino derrota tudo. Deixa o zumbi para ele brincar aí, vai. Que a gente pega. Brinca aí, para você. De presente. Só porque eu te considero pacas. Atenção! Atenção! Se um não estiver bom, eu te dou dois. Pronto. Isso aí já vai manter ele ocupado por um bom tempo. Vamos lá. Vamos lá. Beleza, dois pontos importantes estão com a gente. Só uma questão de tempo agora. Mais de um minuto aí pra acabar. O que é isso? O que é isso? Isso deve ser importado Pobreza! Pesado, pesado O que eu posso construir aqui? O que eu posso construir? Algumas para construir aqui Eu lembro uma vez que eu fui dormir na casa do meu primo E a gente foi jogar Fifa no vizinho dele E eles tinham uma brincadeira parecida com quem perder tem que tomar Mas a água que tomava não era a coisa mais saudável do mundo A água era a porquera máxima Infelizmente eu não tive que tomar Ai meu deus Se eu tivesse tomado ali acho que eu tinha perdido 10 anos da minha vida Mas era água de torneiro, o bagulho era feio É, então Aquela famosa frase né, porquê que os homens vivem menos? Tá ai porquê A água quente é insuportável, isso ai não tem como Água quente é difícil O pessoal fala que a água não tem gosto, mas a água quente tem gosto Água geladinha assim, mas... Da hora Água quente, a minha tá quente Tem que tomar essa pôr logo, pra acabar Com isso eu fecho 4 litros de água por hoje E morrendo É, bebedouro sempre vai ter gosto, não tem gosto Que jeito Bebedouro ou é gosto de ferrugem ou é de sangue Um ou outro, não tem meio termo É, bebedouro ou é de sangue É, bebedouro ou é de sangue É, bebedouro ou é de sangue Água sanitária é foda Ai 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 É, bebedouro ou é smeak É, bebedouro ou é de sangue É a vea É, zuiuo A batalha para a fria é o deus! Quatro full stacks do caos Com o Tanagashi Ele precisava lutar, mas Pela diversão, vamos lá, né A garotada é foda, pareceu A garotada é foda Bom, esse exército aqui tem uma estratégia Muito válida Que funcionou até agora Que é a famosa Yolou O que é a estratégia de Yolou, você pergunta Você vem, seleciona todo mundo E Yolou, vai todo mundo pra frente A tradução de Yolou é You only live once Você vive apenas uma vez Terceba, criatura Terceba, criatura Excelente trabalho juntando todo mundo pra mim Nagashi A infância que eu tenho É foda A infância pra mim Não sou eu Não sou eu Quem sabe Eu estou lendo O Nagashi Foi lendo O que é isso? 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 do desespero e aí e os passarinhos aqui não e aí 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 a mazzi a mazze a mazze a mazze Tem que ir, tem que ir! ... ... ... ... ... A gente está com o Dei, mas está no limiar de cura, já não vai dar para curar nem Tô melhor se eles ficarem separados aqui agora O importante é que eu estou chegando na linha de reforço, e a parte B acabou o reforço Existiram? Mas por que isso está tão divertido? Eu estou me divertindo tanto chutando vocês Essa era toda a investida que essa facção preparou para a Bretonha Toda a investida que estava indo para a Bretonha, morreu Eu não estou nem exagerando Aproximadamente 3.300 caóticos Ali foi todo mundo Aproximadamente 3.000 metros Aproximadamente 3.000 metros Aproximadamente 3.000 metros Aproximadamente 4.000 metros Onde pode ser? Onde está? E aí, quantos sobreviveram Aqui na Bretonha Dos caras Arrepios dos obeliscos terríveis Tanto para fazer, tantas mentes Tantas direções Desgaste menos 25% de baixos por desgaste De alto mar, recife, trubilhão e tempestade Alcanço de momento de campanha mais 10% Atacar corpo a corpo mais 8 Ao lutar no mar para todos os exércitos Ah, não sobreviveu muito Só o Egrin está aqui De brabo Mas a gente continua isso aqui em outro dia